I wanna... UEPA! Tá na hora de acelerar vocês com mais um Sonic Scoop! O programa que tem tudo sobre o Sonic! Com seu apresentador, Tails! Eu adoro! Tails! Tube! E comigo teremos nossa convidada especial, Amy Rose! Oi gente! Acho que dá pra dizer que nós dois somos muito expert em Sonic, você não acha não? Com certeza! Nós já passamos por tantas eventuras juntas que é até difícil de levar tudo em conta, né? E é pra isso que estamos aqui! Pra poder mostrar pros novos fós as coisas super legais sobre o Sonic! E pra relembrar a velha guarda do que faz ele ser tão especial! Então pra quem tá assistindo e não sabe... Amy, como você conheceu o Sonic? Bom, quando eu era mais nova, as minhas cartas de terror mostraram que eu iria encontrar o meu herói no Lago do Nunca! E como esperado, Sonic apareceu e salvou o dia do Dr. Eggman! Também foi a vez que vocês conheceram o Metal Sonic, né? Ai... É mesmo! Aquele robô que o Dr. Eggman fez que não é só tão rápido quanto o Sonic, mas vive pegando no pé dele! Aff... Tchau, tchau! Beleza! Vamos ver as perguntas que tem pra você! Essa daqui vem da chau é vida! Onde o Sr. Sonic mora? Ele fica com saudade de casa quando ele viaja o mundo? Eu acho que o Sonic não tem uma casa! Eu acho que ele só sai pelo mundo sem parar e quando ele precisa dormir ele acampa em algum lugar! Bom, ele vem no meu laboratório às vezes! Bom, você cuida do avião dele, você deixa a porta aberta pra ele... Eu aposto que você até deixa a cozinha suprida de antecipação! Eu só vou dizer que aquelas latas de feijão de chili e pacote de cachorro quente não são pra mim! Aqui, Amy, lê essa pergunta aqui, por favor! Essa pergunta aqui vem do... Knuckles! Que por acaso Nick também é Knuckles! Uau, direto ao ponto, né? Mas enfim, vamos à pergunta! Se um Sonic já não incomoda bastante, por que que às vezes tem dois andando por aí? Gente, como é que esses dados chegam tão rápido lá na Ilha dos Anjos? Foco, Tails... Você deve estar falando desse carinha bem aqui! Não é, Knuckles? Eu chamo ele de Sonic clássico! O Sonic era desse jeito no passado, só que aí ele cresceu e ficou desse jeito! Agora, do por que que tem dois Sonics zanzando por aí... Hmm... É complicado! E eu, já que você pesquisou sobre isso, poderia explicar pra gente? Tá! Há um tempo atrás, o Dr. Eggman e a sua versão do passado resolveram usar uma criatura chamada Come Tempo pra poder manipular o tempo e o espaço! Então o Sonic do passado e o Sonic de agora tiveram que se juntar pra acabar com esse plano e derrotar os dois Eggmans! Aí então, como sempre, o Sonic e o Sonic salvaram o dia! Nos despedimos e nossas versões do passado puderam voltar com segurança para o seu próprio tempo! Aí, ó! O Sonic faz até viagem no tempo parecer fácil! E a nossa próxima pergunta vem do... Uh... Knuckles! De novo! Ele pergunta... Olha só, como é que não tem ninguém desesperado com isso ainda? Múltiplos Sonics? Se já tem dois deles, será que ainda tem mais? Bom, só existe o Sonic Classic porque o Dr. Eggman mexeu com o tempo e o espaço! Então só deveria existir apenas o Sonic, né? Não necessariamente! O tempo é só uma dimensão da realidade! Com possibilidades infinitas de espaço, poderem ter infinitas versões do Sonic por aí! Gente! Como eles seriam, então? Quando a gente fala de multiverso, tudo é possível! Pode ter Sonic bombado, Sonic pequenininho, Sonic com quatro braços, Sonic de braço azul... E a... Sonic com a bola que tem ele cantando o macaco no baixo e o coelho no baterilho! E tá bom, Tails! A gente saiu muito do Scalp agora! Ah, sério? Eu não tinha vários! Enfim... Não importa como ele se pareça ou de onde ele vem... Qualquer Sonic vai ser incrível! É! Falou e disse! E falando no diabo azul... É melhor a gente terminar por hoje! Obrigado por aparecer no programa, Amy! Obrigada pelo convite! E nos vemos com mais informações no próximo Sonic Scoop! Tchau, gente! Pera aí, o rato é indo! Cara, você não vai acreditar no tamanho do robô que tentou arrumar problema comigo e ela... Aproveita! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Caraca! Tchau.